No dia 7 de setembro de 1979, centenas de agricultores sem terra ocupam as granjas Macale e Brilhante, em Sarandi, norte do Rio Grande do Sul. É a primeira ocupação de terras bem sucedida no país após a implantação da ditadura de 1964. Aquela noite foi muito emocionante para a gente, muito mesmo. O que vai acontecer, o que não vai acontecer? Eu disse, mas eu que não tenho nada, eu vou arriscar, porque vou fazer o que agora? Que não é meu, estou morando de agregado, vou acampar. Eu não tinha o pão para o meu filho. Faltava, estou lágrima, senhor. As mães, os filhos chorando de frio. Eu sei o que é ficar debaixo do mundo. Eu sei o que é ficar debaixo do mundo.